O nosso programa Momento de Reflexão de hoje nos apresenta uma pequenina história onde o poder, a riqueza, o amor e o tempo são os personagens centrais. História esta que nos transmite uma linda lição de vida. Essa história é extraída do meu livro Transformo a Amar para Ser Feliz, histórias de reflexão. Mas antes de apresentá-la, eu quero convidá-lo a se inscrever em nosso canal, dar like no vídeo e acionar o sininho. Eu sou Allan de Campos, professor, palestrante e escritor, e este é mais um programa Momento de Reflexão. A riqueza passou toda a sua vida juntando ouro e prata, conseguindo acumular verdadeira fortuna. Mas um certo dia, enquanto a riqueza dormia, o tempo foi e roubou toda a sua fortuna. E ao acordar e ver o tempo levando todo o seu tesouro, a riqueza gritou, Por favor, por favor, parem o tempo. O tempo está levando consigo todo o meu tesouro. E muitos. Muitos foram aqueles que tentaram pará-lo, mas não era possível parar o tempo. O tempo era veloz demais. O poder. O poder também foi vítima do tempo. Construiu um castelo gigantesco, protegido pelo maior de todos os exércitos já existentes. Mas o tempo, muito veloz, conseguiu passar pelos soldados que protegem o castelo sem ser percebido. Adentrou ao castelo do poder e colocou todo o castelo ao chão, destruindo totalmente o castelo do poder. Incessante e destruidor que era, ao saber que o amor estava semeando um grande jardim, para lá o tempo tratou de ir para destruir a plantação do amor. A sabedoria ministrava uma aula bem ao lado do jardim do amor, quando um de seus alunos disse, Vejam, vejam, é o tempo. O tempo está vindo para destruir a plantação do amor. Neste exato instante, a sabedoria, então, disse a todos. Fiquem tranquilos. Pois aquilo que o amor planta, aquilo que o amor planta, nem mesmo o tempo pode destruir. Que possamos agir para diminuir a dor e o sofrimento de outras pessoas, sem nada esperar em troca. Que possamos ter também como meta, ser causa da alegria de outras pessoas. Pois não há nesta vida, meta mais digna de ser perseguida, que ser causa da alegria de outras pessoas. Que a nossa inteligência, o nosso conhecimento e o nosso talento possam estar também a serviço, não só de nós mesmos, mas a serviço de outras e outros, a serviço da comunidade, da sociedade, do nosso país. que possamos lutar com coragem e ousadia contra as misérias, contra a injustiça, contra a desigualdade social. e que possamos assim agir por dois motivos. O primeiro motivo é porque o altruísmo, ou se você preferir, o amor ao próximo, é o principal elemento causador de felicidade e de sentido de vida. E o segundo motivo é porque o tempo costuma destruir e corroer quase tudo nesta vida. Mas aquilo que o amor planta, aquilo que o amor planta, nem mesmo o tempo pode destruir. Pense nisso. Espero que esta singela reflexão possa lhe ser útil. Reitero mais uma vez o meu convite, com toda a humildade que me é possível. Se inscreva aí em nosso canal, dê like no vídeo e assone o sininho. E caso você venha a gostar desta singela mensagem, que você possa compartilhá-la com seus amigos, com seus familiares e com as pessoas que você gosta e quer bem. E que você possa também trazer mais pessoas aqui para o nosso canal para junto refletirmos um pouquinho. Um forte abraço e até o próximo programa Momento de Reflexão.